O Brasil é um dos países onde se morrem mais policiais no mundo, em serviço e fora dele. E tudo isso oriundo de uma política de proteção e incentivo aos bandidos, promovida, claro, pela esquerda. Infelizmente, em mais uma morte de um policial, dessa vez no estado da Bahia, o governador baiano Rui Costa tentou lacrar, colocando a culpa da morte desse policial no governo federal, alegando lá aquele decreto das armas, de acesso às armas ao cidadão de bem. Só que ele não contava que o pai desse policial era uma pessoa esclarecida. Gostaria que você acompanhasse comigo aqui esse vídeo, esse relato do pai desse policial que infelizmente faleceu, que Deus o tenha. Prestem atenção. Pois não, Lívia. A Lívia está no estúdio. A gente acabou de ouvir a declaração do governador da Bahia, Rui Costa, falando muito dessa questão do governo federal, da facilidade do acesso aos armamentos. O que o senhor tem a dizer dessa declaração dada pelo governador da Bahia sobre essa facilidade do acesso às armas? O que eu tenho para dizer, governador Rui Costa, o senhor foi colega do Paulo Petroquímico e de meu irmão, que também é Marinho. Olha aí. O autor de Marinho que faleceu recentemente. E eu conheço o senhor de frequentar a minha casa. O senhor não se lembra de mim, mas eu me lembro do senhor. O senhor peca quando o senhor fala que é omissão dentro do governo federal. Até onde eu sei, a polícia militar da Bahia é uma polícia estadual. Quem paga eles? É o governo federal ou é o Estado? Toma. O senhor peca. A responsabilidade, sim, é do Estado e não do governo federal. Antes de mais nada, não sou partidário, não sou PT, não sou PT, eu não tenho partido. O meu partido é meu filho. O meu partido é a polícia do Estado da Bahia. O meu partido é a polícia do Brasil, que está sendo sucateada por omissão, sim, do governo do Estado, que não dá aparelhamento. Que não dá aparelhamento. O senhor briga por muitas coisas, mas o senhor nunca brigou pela polícia da Bahia. Meu filho não é apenas um caso, não é um caso isolado. Meu filho é apenas mais um filho de um homem como eu, que enterra seu próprio filho. Infelizmente. Tentando cumprir o seu dever. O dever do senhor não está cumprindo, que é dar armamento e aparelhamento. A polícia militar da Bahia, o senhor é um misto, sim. Quem matou meu filho foi o governo do Estado. Muito obrigada, ele está nervoso, a gente... Olha aí, pessoal, e a repórter ali ainda tenta dar uma lacrada. Ele está nervoso, é claro, vai estar tranquilo, né? Acabou de perder o filho ali, em serviço, vai estar tranquilão, né? Vou te contar, esse nível de jornalismo brasileiro também é complicado. Mas, olha, a Bahia aqui, só por Deus, né, pessoal? Olha, a gente tem que orar aí pelo povo da Bahia, porque está nas mãos aí de um dos piores governadores do Brasil. Eu sei que a briga é boa, a gente tem outros candidatos aí, altura, mas é um dos piores do Brasil, sem dúvida. Agora, eu não consigo mensurar a dor que o pai desse policial deve estar sentindo. Primeiro porque não é... ele perdeu um filho, né? E isso não é a ordem natural da vida. Um pai jamais deveria ver, presenciar ali a morte do filho. Não é natural. Normal, o natural é que o pai faleça, morra antes que o filho, né? E não o filho antes do pai, isso não é natural. E a revolta, se é assim eu posso dizer, desse pai, infelizmente é a revolta de muitos o ano inteiro. Infelizmente o Brasil é um dos países onde se morrem mais policiais no mundo. E diferente do que o governador Rui Costa afirma, não tem nada a ver com o decreto de armas, tá? O decreto das armas do presidente Bolsonaro foi justamente pra evitar, né, pra diminuir o crime organizado, né? O crime em si. Porque a certeza que o ladrão tem hoje é que a população não está armada. Então, ao entrar numa casa, ao invadir uma casa pra roubar, pra assaltar, pra, sei lá, fazer as pessoas ali de reféns, o bandido ele tem quase a certeza de que ninguém naquela casa vai ter uma arma, né? Então, quando você desarma a população, você coloca ela refém dos bandidos. Então, é isso que acontece. E o decreto das armas serviu justamente pra facilitar a compra de armamento do cidadão de bem. Então, o bandido, ele não compra uma arma legalizada, tá certo? O bandido, ele compra a arma no mercado negro, que geralmente vem de fora e que é de origem ilegal, né? Tem que ressaltar aqui que desenhar pra alguns idiotas aí, vem de origem ilegal. Então, o bandido não usa a arma registrada, não usa a arma comprada em loja de maneira legal, não. Ele usa uma arma ilegal, tá? Então, não tem nada a ver o decreto do presidente com o aumento de criminalidade, com o aumento de homicídios, com a morte, infelizmente, desse policial. Não, tá? Inclusive, é uma coisa que o brasileiro deveria parar de normalizar, né? Eu já vi gente falando sobre esse caso aqui, sobre outros, que, ah, mas ele era policial, ele corria o risco, ele sabia do risco que era ser policial. Ora, mas o que é isso? Vocês estão normalizando a morte de um policial? Isso não deve ser normal em nenhum lugar do mundo, muito menos aqui no Brasil. Não é normal um policial morrer e todo mundo ficar calado. E a mídia fazer como essa repórter aqui fez. Não, ele tava nervoso. Nervoso, nervoso é o caramba! O pai perdeu o filho, que era policial, tava cumprindo o seu dever. E todo mundo tá se calando frente a isso. E o governador Rui Costa, que tem ali o poder nas mãos de melhorar a condição dos seus policiais, é que tem o sangue nas mãos, segundo o pai dele, segundo grande parte da população, com certeza. Ele que deveria tá tomando uma atitude, mas não tá aí tentando lacrar e colocar na culpa, colocar a culpa em quem não tem, em quem menos tem a culpa, em quem de verdade tá tentando ajudar os policiais. Inclusive, essa semana, o governo federal iniciou um projeto que visa aí a compra da casa própria para os policiais, né? Acho que se chama compra segura, habitação segura, alguma coisa do tipo. Nenhum outro governo na história do Brasil fez um projeto nesse sentido. Muito menos o governo do PT, é claro. Então é isso. Compartilhe esse vídeo, mostre pra todo mundo a indignação desse pai que perdeu o seu filho e de quem é a verdadeira culpa, não só pela insegurança no estado da Bahia, mas em vários outros estados do Brasil também. Fiquem com Deus e até a próxima.